fala pessoal do canal tudo bem com vocês pessoal está trazendo as novidades aqui ó você pode estar encomendando com a gente pessoal são plantas raras que tem poucas no mercado aí que é muito difícil de encontrar vou tá falando muito cada um tem babalô tem agavoides vou estar explicando aqui ó tem essas aqui também pessoal se eu for a variegata olha para quem não me conhece eu sou o sérgio que vai ser a planta a gente possa novidades diárias aqui no canal lá no instagram também ó vendo suculentas a gente envia para várias regiões aí do brasil eu vou dar uma passadinha rápida ali ó nossa bancada e vai ser um vídeo segunda-feira agora dia 6 mostrando todas as nossas novidades aí ó mas essas aqui que está falando o vídeo de hoje é somente sob encomenda só que algumas dessas aqui são caras vou estar ficando para vocês aqui ó essa começar com essa grandona que a mais linda pessoal olha foi um achado que a gente achou ela com fornecedor olha o tamanho olha essa belezura pessoal que linda olha passando bem de pertinho para vocês verem olha a cor olha isso olha aí ó já merece seu like merece não olha pessoal deixa o like aí ó que assim o youtube reconhece que você está gostando do vídeo ele recomenda para mais pessoas só vim conhecer aqui o canal entendeu ó essa aqui é uma agavóide atlas olha que lindas todas aqui essa grandona é da minha coleção pessoal chegou chegou recentemente para gente e essas aqui estão todas vendidas já entendeu todas essas aqui são a atlas também a menorzinho olha que lindas que espetáculo ó olha olha essas essa é a atlas também atlas essas duas aqui pessoal é a romeu rubi vendo como estão lindas eu pego aqui para vocês ver olha que linda olha a coloração dessa suculenta pessoal você pode tá encomendando com a gente aqui pode tá me chamando o telefone tá na tela o meu catálogo está no whatsapp e em breve a gente vai ter um site também de suculentas aí olha essa aqui outra é atlas também ó que lindas ó e deixa aí no comentário se você coleciona também agavóides assim é difícil achar no mercado concorda comigo e olha essa aqui é uma embrene pessoal também é difícil de encontrar olha que linda ela não pegou cor tá começando a ganhar cor aqui também não vermelhinha tá começando a pegar cor também sob encomenda pessoal a romeu sai 120 reais num pote 11 assim ó como vocês estão vendo tão maior que o pote ó esse aqui é da coleção da jaca ela já até mudou de vaso ó tá vendo e assim e a atlas sai 140 agora olha essa lipstick que espetáculo pessoal olha também a gente consegue sob encomenda pessoal ó que linda ó passou do pote 11 né já dá um pote 15 aí fácil essa aqui veio especial ó tem babies ó vendo que linda tá começando a ganhar cor ó as beiradinhas ó ó e essa gavóide aqui ó a gente não sabe a ideia certa dela né não sei se é uma gavóide estrela mas ela é muito bonita pessoal olha a cor olha essas pontinhas que linda ó a gente aqui pessoal a gente vende e coleciona suculentas muita gente tá me pedindo também ó esse aqui ó Adria Babalu né olha só que ele é ele tá meio caro pessoal ó tá vendo a gente consegue sob encomenda também ó ó essa aqui é uma é uma híbrida né da do cedum azul com cedum bronze aqui ele tá ganhando cor ainda aqui ó também a gente pega sob encomendas que lindas né agora vou falar um pouco das eufóbia pessoal ó eita os cachorros deu pra latir agora não tá gravando aqui no vídeo ó olha aí ó aqui pessoal essas eufóbias variegata né cristata sai na faixa de 150 você pode pesquisar aí que é dificilmente se vai achar no mercado e o produtor só vende no pote 11 pessoal não tem maior nem menor é somente pote 11 olha aí ó somente sob encomendas ó olha essa olha a coloração dela que linda ó pote 11 todos são no pote 11 pessoal lindas né olha aí ó são únicas né cada um tem um formatinho diferente aqui ó tá funcionando cristatal ó ó e eu tenho essa aqui também ó que linda que espetáculo é isso é muito bonita né pessoal olha muito bonita e eu tenho um assim ó disponível para venda vai tá no álbum ó tá saindo por 90 reais ó essa aqui é o eufóbia lacta tá vendo variegata única né pessoal vai estar disponível aí no meu catálogo 90 reais única está no pote 11 e se você procura outras suculentas diferentes por exemplo como a cante ó olha o tamanho dessa cante pessoal ela está numa cuia 13 porém está bem maior que a cuia já dá uma cuia 21 aqui fácil fácil ó ela é somente sob encomenda pessoal não é à toa que ela é chamada rainha das pruínas olha aí que espetáculo né se procura outro tipo de suculenta pode estar me chamando no whatsapp entendeu que eu vou eu vou a caça das suculentas pra vocês ó rain drops também na cuia que lindas ó olha isso ó tá vendo que espetáculo essas outras cante aqui já é da minha coleção tá vendo ó ó também a gente consegue sob encomenda pessoal a pink dona na cuia né ó tá na cuia 18 ó tá até com duas moldinhas aqui ó vai do jeito que tá aqui ó também vai estar disponível lá no nosso álbum a partir de 85 reais na cuia menor acabou pessoal tá vendo aí muito lindas né são suculentas pessoal que é muito difícil de se achar entendeu é mais sob encomenda com com os produtores ou fornecedores também né o ideal seria com com os produtores né pra conseguir um preço mais em conta pra tá passando pra vocês essa aqui mesmo sai na faixa de 240 reais pessoal quem tem a gavóide sabe que o desenvolvimento dela é lento e muito muito demorado entendeu essa aqui ó é muitos anos pra ela ficar desse tamanho de uma cuia isso aqui é uma cuia 23 ó tá vendo eu vou deixar aqui ó do lado da pequidona pra vocês verem o real tamanho ó olha a diferença tá vendo aqui é uma cuia 18 e aqui é uma cuia 23 tá vendo bem mais maior né bem grande olha aí então se você tem interesse pode chamar a gente pra tá reservando entendeu a gente trabalha com com cartão de crédito também boleto pix olha aí aqui é um pouco da nossa produção de de letizias né ó estão aqui já adaptadas ó vou falar um pouquinho dessa suculenta aqui pessoal ó que é do mesmo produtor das madimba com carânculas é uma deve bem gordinha pessoal ela não é comum tá vendo quem tem deve aí vai saber que ela é diferente ó olha a cor pessoal são cores naturais dela mesmo olha vendo que lindas né ó pouquíssimas unidades pessoal o produtor ele não tá tendo mais delas então ó fique atento aí a gente tem um grupo VIP onde você vai ter acesso a suculentas antes mesmo de sair o vídeo no canal hein bacana né olha essas mandalas que gigantes que gigantes pessoal olha isso olha aí vai ter muita novidade vou tá passando vai ter o vídeo completo aí pra vocês aí ó das extra também que vier das extra olha aí ó pouquíssimas unidades também ó todos os potes tem mais de duas mudas tá vendo esse tem duas esse aqui tem três cabeças ó então não perca o álbum de segunda-feira às 18 horas se você quer ter acesso antes mesmo do álbum me chama no whatsapp aí hein não vai ficar de fora hein pessoal olha essa madima que linda também vai estar no catálogo pessoal vai ter muitas novidades lembrando vai ser um catálogo social aí dos dias das mulheres né que tá chegando então vai ter brinde em dobro hein pessoal os 15 primeiros pedidos entendeu vai ganhar dois dois brindes olha ó essa aqui também vai estar no álbum eu tô devendo pra vocês aí um vídeo da minha coleção né pessoal ó ainda vou fazer um vídeo da minha coleção hein mostrar pra vocês aí ó todas essas suculentas aqui ó são todas de coleção tá vendo todas se você tem interesse em algumas quer ir por encomenda pode tá me chamando essa aqui tá difícil viu essa aqui o produtor parou de produzir que é a madima com carânculas tá vendo eu tenho poucas unidades aí que a gente tá em produção né que ela pega por folha gila também vamos ter gila no álbum vai ser o vídeo completo aí segunda-feira pra vocês aí ó então ó já ativa o sininho pra vocês não perder as novidades vai ter mandala hein olha aí ó quem não tem a momoca né ou mandala citrus vai ter hein fique atento ó essa aqui é uma gibi floratanos ó olha essa aqui essa cara de três cabeças que lindas ó vamos ter também rabo de gato de rato né vamos ter poucas unidades rabo de macaco então tem que tá super atento vamos ter lau hein pessoal lau eu já vou dar o spoiler pra vocês vai sair 45 no pote 11 entendeu essas aqui são da minha coleção né as lau estão pra lá vai ter línguas cúlibras vai ter haindrops ó as línguas são mais ou menos desse tipo aqui pessoal os pote 11 já estão todas adaptadas ó cúlibras ó vamos ter suculentas únicas pessoal então quem chegar primeiro leva né olha aí ó mais aqui da nossa coleção ó quem quem tem interesse nessa aqui ó essa aqui eu consigo por encomenda também ó que é a equeveria colorata brandite olha como olha a cor dela o fornecedor só vende no pote 11 pessoal mas como vocês podem ver se tá maior tá vendo vamos ter muitas novidades vamos ter essa fantástica fontaine também no robo vamos ter Dionísio barato hein pessoal Dionísio abaixou bastante o preço vamos ter Fabiola Crispeite com carânculas vamos ter também ó repolhudas então tem que tá sempre atento vai ter poucas unidades olha aí ó vamos ter Laguna Sanches vamos ter Opalina essa aqui eu tô procurando pra mim pegar um lote pessoal ó entendeu umas bandejas só que tá difícil encontrar aqui é a equeveria decora ó olha essa aqui que linda ó quando eu falo quando eu falo Crispeite com carânculas pessoal essa aqui ó ver se eu vou conseguir focar pra vocês tá vendo ela é diferente da comum pessoal deixa aí no comentário se vocês sabem onde vende essas aqui ó porque tá difícil achar pessoal tá muito difícil ó segue a gente lá no Instagram pessoal a gente posta novidades diárias pra vocês aí viu diárias dando dicas de cultivo a gente indica os melhores lugares pra você tá fazendo comprinhas e cactos também ó vamos ter cactos também aí no álbum ó como esse astrofilter aqui ó o Kiko tá vendo poucas unidades também ó então tem que estar super atento ao catálogo né porque nossas plantas são limitadíssimas pessoal limitadíssimas ó a gente dá dicas diárias como essas aqui ó ó essas aqui são mudinhas de lau pessoal ó todas aqui pegou pro folha tá vendo olha aí ó o nosso trabalho aqui tá vendo nossa produção a produção de madimbas ó isso aí vai ficar pra um outro vídeo completo então ó se inscreva aí deixa seu like compartilha com os amigos pessoal a gente é daqui da capital de São Paulo viu não é interior a gente é da capital de São Paulo se você morar próximo aqui a região da Zona Norte eu consigo até entregar sem custo algum hein bacana né olha aí essas lau estão um espetáculo pessoal um espetáculo ó essa aqui é calanchoe também pessoal só sob encomenda tá vendo que linda ó bem amarelinha bem estressada espetáculo né ó conseguimos só sob encomenda tá vendo vai ter muitas variedades de cactos também pessoal vamos colocar em promoção aí de março pra vocês vai ter o vídeo completo segunda-feira hein olha aí ó muito obrigado por assistir até aqui deixa aquele like e até o próximo vídeo fica com Deus valeu o próximo vídeo o próximo vídeo o próximo vídeo Obrigado.